MÚSICA Para o Sam carregar esse escudo, que é uma representação do país que vivemos, tem sido chocante e surpreendente como a série é atual. Tem sido uma experiência de humildade de verdade. Tem todo tipo de questões complexas e muito específicas tratadas nisso, que são muito válidas aos tempos em que estamos. Realmente parece que você entrou em uma coisa que é maior que você. A meta era ser bem pé no chão, trazer tudo isso para um lugar de personagem mais assimilável, mais pé no chão. Fomos inspirados por uma equipe que faz isso, que voa entre os desfiladeiros. Passamos vários dias jogando pessoas de aviões. Pai de dar uma história específica para te levar até Porto Rico e depois para a Praga e descobrir como fazer funcionar sem emendas com as coisas que gravamos em Atlanta. Estar aqui com todos esses brinquedos e com os atores que dão vida a tudo isso é simplesmente resistível. Não podemos nos divertir tanto assim. Marvel Studios Avante. Os bastidores de Falcão e o Soldado Invernal. E assista todos os episódios de Falcão e o Soldado Invernal agora, só no Disney+. Disney Plus.